Esticado aqui do lado esquerdo, Mateuzinho Clever, o inteligente Meu Deus Impossível A física é impressionante É por isso que eu falei, o cara que inventou o futebol É absurdo, porque o jogo é absurdo Mateuzinho Invadiu a área, limpou, clareou Walter de cabeça João Siriaco Cara, ele não acreditou